Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor Te levo pra festa e testo o sexo com o ar de professor Passo promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom Se te escondo a verdade, baby, é pra te proteger tua solidão Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Confundo as suas coxas com de outras moças, te mostro toda a dor Te dou, filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou Bago na lua deserta, das pedras, do ar voador Digo alô inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Invento desculpas, provoco uma briga de o que não estou E vou num clipe sem nexo, perro, retrocesso, perro, falsa, nove, ok, vou Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor 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 Meu amor